Música Bom pessoal, hoje eu vou dar uma dica legal aí pro pessoal que quer fazer pescaria com iscas artificiais, tá? E se tratando de isca artificial, eu vejo muitos pescadores levando muitas iscas pra apenas um dia de pescaria, tá? Eu acho que não compensa você ficar levando toda a sua tralha de pesca pra uma pescaria, sendo que você pode escolher as iscas que realmente vão pescar, vão dar certo, né? No caso, as coringas, né? E ter uma boa produtividade, além do que, também muito peso na sua tralha de pesca pra você ficar carregando E também muita coisa de dar indecisão pra testar aquelas iscas pra você usar Então, a dica mais valiosa é essa tipo aqui Então, vamos começar pela caixa de pesca que você vai levar No caso, eu tô com uma aqui, onde eu selecionei as iscas que eu quero levar Possíveis iscas que eu vou poder utilizar Numa pescaria em diversas condições Por exemplo, aqui são iscas que eu tenho lugar pra 3, 6, 9, 12, umas 18 iscas mais ou menos aqui dentro, tá? O que que eu vou levar? Por exemplo, pescaria de robalo Eu vou selecionar Eu deixo sempre 4 sticks, né? Dentre eles, as cores que o robalo gosta bastante, que são cores cítricas, né? O rosa com branco, ele gosta muito O barriga laranja, né? No caso E iscas quase que naturais e escuras Eu já vou explicar o porquê Também iscas de meia água, porque se ele não estiver atacando na superfície Ele vai atacar no meio da água Então, o que acontece? Eu levo sempre iscas de barbela, que são de meia água Tal Alguns tamanhos um pouco menores, né? E um tamanho um pouco maior, tá? No caso até esse aqui, no caso aqui, eu gosto de levar E também as cores Eu seleciono também Eu tento separar Se eu for levar 4, duas mais escuras e duas mais claras Duas escuras? Por que eu gosto de levar duas escuras? Se a água estiver muito turva Eu tenho aquele coringa de usar aquela isca mais escurinha Eu sei que vai bater Se a água está muito clara Eu tendo a colocar as cores mais cítricas Ou partir até para o branco Tá? Que é o caso que eu também sempre levo umas cores brancas Tá? Eu levo uma isca de zara Eu levo uma isca de pop Também pega bem Outra pop meia água A que está saindo aí vai ser lançamento Está sendo testada para roubar Está tendo sucesso a bull Eu gosto de levar também Meia água com pop Também é legal Porque faz um turbilhão na água Com rattle e sem rattle O que é mais interessante Às vezes você põe Faz barulho O peixe não quer ir Aí você põe uma isca lá Que não tem um rattle Aquelas esferinhas aqui dentro Que nem essa aqui Ela é um pop Mas ela não tem o rattle Mas ela faz a borbulha Interessa bastante Outra já tem Ó Já tem o rattle Já ajuda E essa caixa aqui Que tem É... Dezoito iscas no caso Né? Ela me ajuda bastante Porque eu já selecionei Já deixei enquadrado Aqui ó Eu tenho quatro sticks Eu tenho uma zara Eu tenho uma meia água de barbela mais longa Um pouquinho mais longa Uma cor verde Eu tenho uma pop Eu tenho... É... Essa aqui é uma isca de... Tweet bait Né? Aquela que nada um pouquinho mais profunda Também faz um trabalho irritante As duas Uma menor E uma maior Eu tenho umas novidades Né? Que eu gosto de usar sempre uma novidade pra testar Tamanho menor Tenho as de meia água Pequenas e com pop Né? Que é pra ajudar No trabalho E uma isca maior Caso queira pegar ou não Tá? Mas se você Acha que É pouco Tá? Ah Deixa eu falar mais uma coisa Elas estão aqui separadinhas Porque fica mais fácil de pegar Tá? Eu sempre escolho também com... Elas estão com divisórias Caso eu precise trocar Deixar a isca mais apertadinha no local Eu aperto Eu coloco Dá pra colocar até mais isca Independente da divisória É só você arrumar Tá? Ela assim Eu já pego aqui Sem me preocupar em prender Em garaté nenhuma Coloco no lugar E tal E já estão separadas Caso eu precise fazer aí A limpeza dela Né? Eu já sei que eu usei tal isca Então ela não vai contaminar as outras Tá? Esse é o modelo de isca Eu posso colocar camarão artificial aqui também Né? Dividir Tirar um pouco mais Ou então uma caixa separada Só com os camarões que eu vou usar As coisas que eu vou usar E o tamanho que eu vou usar É uma dica que eu dou Outra caixa que eu também acho legal Se acaso Ah Não vai caber Toda essa que eu preciso aqui dentro Eu quero levar uma caixa só Também dá Vou tirar essa daqui E vou pegar a outra caixa Que eu levo Que é essa aqui Tá? Ó Eu abro a parte de cima Ela tem esse tamanho aqui A minha garaté Ela já vai pro cantinho Ela fica embaixo Na canaleta Não vai me machucar É só eu pegar Eu posso colocar duas iscas Nela Eu posso separar Num cantinho aqui Ó Jumping jig Que é uma isca coringa E tal Né? De um lado Ela tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Compartimentos De um lado Dependendo do tamanho da isca Já dá Quatorze Quatorze Plugins Tá? Você pode colocar até um camarão Entre eles aqui Ó Já te ajuda Tá? E aqui no cantinho Você coloca aí O seu jumping jig E tal Numa caixa só Então quer dizer Viro pro outro lado Eu tenho O que? Mais um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Dependendo do tamanho São mais quatro São vinte e oito Iscas que eu posso levar Tá? Seleciono Num cantinho aqui Ó Põe até Meu giga de pena Tá? Cabe bastante giga de pena No cantinho Aí você pode colocar lá No caso lá Quatorze Plugins E aqui você coloca os camarões Coloca alguns camarões Separadinhos Ok? Então, gente É muito legal Pô Eu também sou aficionado Por 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 Plugins e tal Iscas artificiais A gente Tende a comprar Bastante isca mesmo Tende a comprar Bastante isca mesmo Mas a gente acaba Sempre tendo aquele xodó Por alguma isca ou outra Então a gente acaba levando Só aquelas que a gente Gosta mesmo Pra pescaria Ou então que dão mais resultado No lugar que a gente vai Logicamente que se você vai Num lugar Diferente e você não conhece Você vai precisar Testar as outras iscas Então Aí você é necessário Pegar uma caixa um pouco maior Nesse caso Mas não ficar carregando Várias iscas Tá? Então essa é a dica de hoje Galera Espero que tenham gostado Tenha ajudado algum pescador Aí Tá? Escolher a sua caixa de pesca Ideal E escolher as suas iscas Pra levar Pra não ficar carregando Tanta tralha Tanto peso Pra um dia de pescaria Aí Ok? Fica a dica aí Pessoal aí Comenta aí Galera Deixa o like aí Pra ajudar outros pescadores Ok? E é isso aí Siga no Instagram No Twitter Baixe nosso aplicativo Pra celular Dá uma visitada No nosso blog RivaldoRibos .blogspot.com.br Curta a nossa página No Facebook Um abraço galera Tchau Tchau